Ela começou a carreira de modelo aos 13 anos em Florianópolis. Na época, fez alguns trabalhos por aqui, mas logo depois assinou contrato com agências de vários cantos do mundo. Morou em Nova York, Milão, Tóquio, Londres, Paris, desfilou e foi fotografada para grifes de renome mundial e estampou seu rosto em capas de revistas famosas. Nessa rotina agitada de mais de 10 anos de carreira, ela se manteve estudando. Fala fluentemente cinco idiomas, toca piano, violão, flauta e está sempre em busca de aprender mais. Nos últimos anos, a modelo tem se dedicado também à carreira musical, compondo e cantando suas criações. Com uma voz suave, suas músicas falam de luta, solidão, amor e temas atuais da humanidade. E isso está dando muito certo. Eu converso hoje com Ana Schurman. O Mulher em Foco está começando. Por trás de um rosto bonito, um corpo perfeito, de uma modelo internacional, nossa convidada de hoje está sempre em busca de conhecimento e novos desafios. Seja bem-vinda, Ana. Tudo bem? Olá para todos, espero que todos vocês estejam bem. Te agradeço muito por estar nesse programa que eu amo tanto, que eu adoro, que eu já vi, inclusive, algumas das pautas que foram recebidas por aqui. E estou muito feliz de poder participar e conversar contigo. E te agradeço muito. Obrigada, o prazer é nosso, muito grande. E saber mais um pouquinho da tua carreira, da tua história. Vamos começar falando da carreira de modelo, que começou muito cedo. E você era adolescente, e na época, o que você teve que abrir mão para começar a trabalhar? Abrir mão, eu acho que da minha família, porque eu logo morei fora. Então, eu precisei sempre ficar longe da minha mãe, longe do meu avô, longe de pessoas das quais me davam uma base. Eu era sólida com essas pessoas. Então, eu tive que abrir mão da família para ficar um tempo focada no trabalho. Eu tive que abrir mão da minha rotina, que mudou muito, porque aqui em Florianópolis eu tinha hábitos muito saudáveis até. Então, às vezes eu ia, por exemplo, eu ia para a academia, eu ia correr, eu tinha o meu cotidiano, eu estudava, eu fazia aquilo. E, de repente, a minha rotina começou a mudar completamente. Então, eu também perdi a minha rotina. Eu deixei de lado, eu tive que me adaptar. Eu perdi também um pouco, eu acredito, de quem eu era antes para ter que amadurecer mais cedo e se transformar em uma pessoa, em uma mulher um pouco mais rápido que as pessoas normais. Talvez eu perdi encontros com amigos, dos quais, talvez aquela fase de festa. Eu nunca fui de festa, nunca fui de estar sempre em lugares assim. Ai, hoje eu vou fazer a social tal e vou estar com amigos tais. Então, eu nunca tive isso, porque logo cedo eu já comecei a trabalhar. Então, eu tive que abrir mão de muita coisa assim. E de abrir mão também do ego, porque a gente tinha sempre aquela autoestima, aquela coisa de ser assim. Ai, eu tenho aquela família me protegendo, eu tenho tudo aquilo ao meu redor. E, do nada, aquilo acabou. A gente aprende o que é vida. E a gente aprende o que é a cultura estrangeira, o que é um país estrangeiro, como é que eles te recebem, como é que você vai se relacionar com aquele país. Até na alimentação, é tudo muito diferente. Então, eu abri mão e perdi muitas coisas que me foram positivas pela minha transformação, eu acredito. Então, eu agradeço por ter perdido, por ter lembrado e me feito relembrar o quanto é importante para mim, o que realmente vale. A vida é assim, né? Perdas e ganhos. E o amadurecimento também, ele foi antecipado na tua vida, mas com certeza também te fez seguir novos caminhos de vida com mais força. A minha família sempre lutou pelos meus estudos. E a minha família lutando pelos meus estudos, o que aconteceu? Eu, em cada lugar que eu estava, eu estava estudando. Então, isso me deu uma base e me fez entender o que é realmente importante na vida para os meus princípios, né? Então, ao mesmo tempo, eu acho que tudo foi se encaixando, né? E esse processo foi se desenvolvendo desse jeito, assim, que eu gosto e que eu tenho... Que hoje eu dou orgulho... Assim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou de Florianópolis, que eu sou daqui, que eu sou manezinha, eu vivi tanto aqui, gente. E aí, do nada, a pessoa está lá em Nova York tendo que trabalhar e tendo que ter essa rotina e a minha família nunca me pressionou, só pelos estudos. Quem me pressionava por uma imagem ou por uma certa estética era a moda naquela época, porque a moda, ela se transformou. Hoje em dia, nós temos as mulheres de tudo quanto é corpo, de tudo quanto é tipo físico, de tudo quanto... As mulheres, a autoestima das mulheres, na minha opinião, ela cresceu em cada idade. Nós estamos vendo cada vez mais pessoas, assim, nas mídias digitais, vindo à tona, assim, com a sua confiança. Então, eu acho que a pressão, no meu tempo, foi sim dada ao meu tipo físico, à minha estética. Eu senti essa pressão, talvez eu mesma sentia uma pressão muito forte de estar sempre perfeita, estar sempre naquele padrão. Principalmente uma modelo fashion, ela tem mais ainda coisas, dizemos assim, que ela precisa olhar sempre. Nunca deixei, também, a estética ser a coisa que mais chamava a atenção em mim. Então, essa coisa de pressão, assim, eu conquistava os clientes, não por quem eu era fisicamente. Eu conquistava os clientes por uma conversa, o que a marca quer, o que eu posso fazer. Só que demorou um pouco, quando eu era criança, nessa pressão que nós estamos conversando, para entender que aquela criança não era culpada de ser assim, com aquele tipo físico, assim, ó. Demorou para eu entender que eu era um produto de mercado e que eu precisava estar dentro daquele produto, não pelo meu interior, pelo meu exterior. Não tinha nenhuma conexão emocional. E é isso que as meninas sofrem muito. E que eu costumo dizer, para quem está nos escutando, se tem alguma menina que quer ser modelo, ou que quer trabalhar com isso, é que vocês têm que entender que não é com vocês. A questão, ela é totalmente dividida. Você tem que dividir o racional do emocional e entender o mercado, né? E depois de uns anos a gente entende. Já é um grande conselho, né? E também a faixa etária mudou, né? Então, hoje nós temos meninas mais velhas. Na época que eu comecei, eu comecei com 13 anos. Hoje já existem regras para desfiles, regras, né? Até para o São Paulo Fashion Week, aqui no Brasil. Então, está muito... Para mim, está favorável. Porque aí a menina, ela consegue desenvolver aquela maturidade, consegue... É o development, que a gente chama, né? Para ela chegar num ponto ali da idade dela, que ela já está um pouco mais madura, e ela consegue entender o mercado e como é que funciona a moda, né? Ana, a sociedade hoje se permite mais às pessoas estarem dentro de um padrão normal, porque nem todo mundo tem um corpo de modelo, mas também o mundo da moda para ser vendido tem que ser vendido também para pessoas normais, né? Que não são perfeitas. Hoje o mundo aceita as mulheres fora do peso, que não têm a mesma altura de uma modelo, modelos trans. E isso também acredito que seja mais fácil, talvez ou menos difícil, para as jovens enfrentarem a carreira de modelo hoje em dia. Você pegou a fase bem da transição, né? Nos últimos 10 anos. E você percebe realmente isso pelo que você fala. Mas a minha dúvida é, você já recebeu um não por causa de alguma coisa que não estava bem em você? Que você realmente se cobrou pelo corpo? Essa pergunta é engraçada, sabe por quê? Eu recebi não a minha vida inteira. Na verdade, eu sou quem eu sou hoje porque eu recebi não. É mais não, é tanto não, que quando eu recebo um sim, eu falo aí, ó, que legal. Então, na verdade, a vida é assim, gente. Os nãos, os erros, eles estão ali para nos ensinar, assim, nos ensinarem as coisas e o que a gente pode melhorar, o que a gente errou, né? Está ali o aprendizado. Então, sim, é quase toda... Assim, ó, se for você me perguntar, quase todos os dias da minha vida, eu vou ter ali uns 10, 40 nãos para um sim. E é assim que a gente segue. Porque no começo eu ficava até triste, eu falava, ai, eu peguei não, ai, eu recebi um não. Mas aí depois eu falei, gente, é coisa mais normal. Porque o importante é não desistir dentro de um sonho do qual você se enquadra e você acredita nele e você segue ele com muita ambição. O que eu quero dizer? Você estuda. Até na moda tem que estudar. Não interessa hoje se você é uma modelo plus size, também, também está servindo para ela e também existem padrões dentro da modelo plus size. Então, eu sempre falo assim, a gente precisa ter o estudo, a gente precisa ter o foco, a gente precisa ter a determinação, o tempo, se dedicar, mas sem pressão. Por que eu falo sem pressão? Porque a pressão, ela faz, assim, não sei, para mim, quando eu sou pressionada a fazer as coisas, que não é quase nunca, porque eu faço tudo com paixão e eu amo fazer o que eu faço, me vem, assim, uma agonia e as coisas não fluem. Então, a gente tem que deixar as coisas fluírem mais, sem pressão, tendo conhecimento da área, né? Então, eu acho isso muito importante. Ana, assim como a carreira de atleta, a carreira de modelo, ela começa cedo e acaba, em média, cedo, né? Embora nós já conversamos sobre isso, que hoje todas as profissões vão mais além, já não estão tão formatadas. A modelo hoje é preparada para a aposentadoria? Então, a modelo, ela é um tópico muito difícil de ser falado sobre a aposentadoria, porque tem modelos que não faturam, que não estão preparadas para a aposentadoria. Tem modelos que... Existem padrões de modelos, não é todo modelo que vai ganhar dinheiro, não é todo modelo que tem um salário fixo por mês, até porque existem temporadas, então tem modelos que precisam entender o financeiro delas e ter a administração desse dinheiro para ter uma aposentadoria, né? O que eu acho muito importante ressaltar, achei a pergunta excelente, porque muitas modelos precisam pensar no seu futuro, precisam pensar assim, tá, eu estou sendo um rostinho bonito aqui agora, eu vou tentar, eu vou continuar tentando, tá dando certo? Tá dando lucro? Tudo bem. Depois você vai tentando, né? Mas os pais têm que saber também entender, se a menina for nova, ou a menina também, entender sobre mercado e sobre como administrar o seu dinheiro dentro da quantidade de dinheiro que você ganha e se preparar para o futuro. Então, se uma modelo tem aposentadoria, conheço várias que sim, que são empresárias e que tem vários ramos, quantas modelos a gente vê aí que fazem linha de biquíni, vai vender não sei o quê, agora outras não, a maioria está lá escondida que não faturou e acaba, né, não tendo renda e depois não fez uma faculdade e precisamos, né, por isso que eu foco tanto no estudo, né, eu acho que uma modelo, ela precisa estudar e ela não é só um rosto bonito, ela é um rosto bonito, com certeza, graças a Deus, mas ela precisa pensar nesse lado também. Então, achei excelente a pergunta. Ana, você fala de moda, de estilo, de personalidade da modelo, né, perante seu cliente, isso também chama atenção e você explicou muito bem, né, que a personalidade e a segurança são importantes para fazer um trabalho. Quando você desfila, dizem que a modelo é um cabide, quando fotografa, a modelo está mostrando a roupa e não a si própria, embora ela tenha que ser um belo cabide para poder apresentar aquela tendência. A moda é tendência. As pessoas muitas vezes não entendem. Você já desfilou com algo que não gostou, que não gostou da roupa, que não gostou da maneira da maquiagem e mesmo assim, você fez o trabalho firme e segura? Já. Já, porque uma boa modelo, ela não... Assim, ó, para começar, você tem que entender que o que você está vendendo num desfile é uma criação que não é sua. Ela é assinada. Você está usando uma criação. Então, o papel da modelo é entrar na mente do estilista, do diretor criativo ou daquela marca, estudar a marca que quase nenhuma faz, mas a maioria das tops fazem, e ela entender como é que ela vai vender aquela criação, aquele modelo, aquela peça comercial ou não e colocar ela numa passarela e vender. É por isso que nós estamos ali. Então, você tem que incorporar aquilo. É um personagem, é um tipo de desfile. Por exemplo, tem desfiles que eles me pedem. Vai desfilar agora e parece um menino rápido, porque o jeito da marca é super high fashion e tem mulheres que querem comprar. Sabe, por exemplo, a época da Phoebe Filo, que era uma estilista que usava tudo muito mais largo. Então, as passadas mais largas no desfile, elas precisavam daquele caimento para aquela roupa. Depois, tem estilistas românticos. A menina precisa se portar e estar ali. Assim como uma bailarina super romântica, amorosa, ela tem que vender a criação. Então, a boa modelo... Sim, é uma forma que interpreta aquilo que está tentando mostrar e vender ao público. Exatamente. Exato. E só que o que acontece? Eu tenho meu estilo, uma outra modelo tem o seu estilo, então nós não podemos ficar classificando, nós temos nosso estilo, mas quando uma marca vem e me diz você tem que fazer tal coisa e a minha criação é essa, eu vou respeitar a criação da marca e, contudo, todos os trabalhos vão ser relacionados ao que aquela criação pediu. Então, se for assim, me perguntaste agora, já, nossa, teve roupa que eu falei assim, o que está acontecendo aqui? Mas tá, vamos lá, né? E teve roupas, às vezes, que a gente fala o que está acontecendo aqui e daqui 10 anos a gente entende o que o artista fez. Por exemplo, Alexander McQueen, ele não era para a época dele e ele trabalhava com materiais incríveis e hoje, olhando assim, é um dos meus estilistas preferidos, ele era muito revolucionário para a época dele, né? Até com os materiais dos quais ele trabalhava. Então, naquela época, o pessoal, olha, meu Deus, há uns ETs vindo lá, mas daqui a pouco, daqui 30 anos, vão entender por que os ETs estavam lá 30 anos atrás. Porque as criações são muito... Existe, assim, extrema criatividade porque eles estão fazendo, sabe? Então, eu respeito isso. Você fala em interpretação, em trabalho e estar, então, dentro da época, certa. E eu acho que você fez uma coisa muito certa que foi compor, guardar o material e, de repente, começar a tirar da gaveta e a gente vai falar sobre música, suas composições, interpretações e clipes. Mas tudo isso depois do intervalo. A gente volta já. seguimos o Mulher em Foco conversando com a modelo internacional, a compositora e a intérprete Ana Schurman. Falávamos no primeiro bloco sobre a carreira de modelo que começou muito cedo, a Ana morou em vários lugares do mundo. A diferença de viver ao lado da família e longe dela muito cedo, amadurecimento. E agora vamos reservar esse bloco falando de música. Ana, você escreveu durante muito tempo, guardou esse material e, como nós conversamos no primeiro bloco, você sempre falou que estudar é importante, você fala várias línguas fluentemente e está sempre aprendendo, parece que agora está aprendendo também alemão, né? Além das outras cifras. Isso. E essas músicas na gaveta, você escrevia em que idioma? Olha, eu comecei com o inglês, porque eu me sentia mais confortável. Eu não sei porquê eu me sentia mais confortável escrevendo em inglês e traduzindo aquilo que eu estava sentindo em inglês. Então, foram muitas letras mesmo. Eu escrevia, 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 comprava livros, estudava e estruturava. E aí, eu olhava para uma... Assim, eu podia estar no avião, eu olhava para um casal no avião e eu olhava aquela emoção que eles estavam sentindo e eu falei, meu Deus, eu vou escrever uma música para eles. E depois o negócio começou a expandir, assim. Primeiro eu falava sobre o meu sofrimento, sobre a minha vida. E depois todo o ambiente que eu estava ou que ia acontecendo, assim. Eu ia para um lugar cheio de pessoas, eu via as pessoas passando. Eu tentava entender aquele sentimento. Então, tudo virava para mim filosofia, poesia, sociologia. Era uma questão de momento? Você chegava em casa e pegava o bloco de notas do celular? É difícil te explicar porque existem vezes que eu sentava assim e eu falava, agora eu vou escrever uma música. Por onde eu começo? Aí eu começava a pensar, tá, estou com uma melodia na cabeça. Eu traduzia aquela melodia da cabeça e às vezes vinha uma letra nada a ver. E depois eu estruturava a letra e pensava, qual vai ser o tema? Às vezes, não. Às vezes, era completamente diferente. Às vezes, eu olhava para uma pessoa e eu começava, por exemplo, Wish Me Luck, que é uma das músicas que eu tenho já gravadas de estúdio, começou quando eu estava na praia. Eu peguei a areia da praia, senti a areia na minha mão e eu falei, gente, que coisa quente! Que areia quente isso aqui! E comecei. This hand is burning, burning like the sand and the sun. Para quem não sabe o que eu falei agora, essa areia está queimando, está queimando como a areia que está no sol, né? Então, é muito engraçado porque às vezes eu estou traduzindo aquilo que eu estou vivendo. Às vezes, acontece em cinco minutos eu escrevo, principalmente composição clássica. Para mim, é bem estranho falar sobre isso porque eu sinto uma nota e aquela nota cria a melodia e quando eu vou olhar, eu falo, meu Deus, o que aconteceu agora? Isso, para mim, que é mágico. É uma paixão. Então, assim, é tu sentires aquelas letras, aquele toque do piano, de um violino, de qualquer instrumento, e tu falares, virou música! E aí... Então, é assim. Às vezes, vem muito estruturado. Às vezes, eu fico ali uma semana para pensar no que eu quero fazer e, às vezes, em dois minutos... Acontece. Cinco minutos saem muito. Ana, uma mulher bonita, uma mulher jovem e madura, uma mulher que consegue e tem a habilidade de compor e ainda, por sorte, falando vários idiomas e ainda tem uma bela voz. Você se preparou... Obrigada! Por gostar da boa! Se preparou para isso, para poder assumir aquelas letras e começar a cantá-las? E quem é que fez os arranjos? Os arranjos iniciais, uma das primeiras pessoas que me ajudaram porque a música que começou explodindo foi Thelmy, original, que foi para a BBC. Quem começou foi o Ricardo Honori, que é o guitarrista do Giovanotti. Ele me deu o maior suporte. Ele falou, vem aqui, vamos arranjar uma música tua, vamos trabalhar, vamos fazer essa música ficar muito boa. Aí, depois, ele chamou uma produtora que se chama Marty Jane e ela começou a me falar, assim, o que ela achava de mim, o que ela achava da minha voz. Começou com essa música, só que eu ia para vários lugares diferentes. Então, cada lugar do mundo, eu achava uma pessoa do qual eu me conectava na música e eu pedia, ah, deixa eu gravar, deixa eu ir no estúdio. Agora eu faço isso, agora eu faço aquilo. Aí, também, o Eli Yabo, em Florianópolis, fez o remix da música, da Thelmy Remix, que me ajudou muito, achei muito legal, ficou um deep lounge. E o que aconteceu? Depois eu comecei a produzir eu mesma as músicas e foi lindo. Ana, e já que a gente está falando sobre essa música, Thelmy, que tem um videoclipe, vamos mostrar um pedacinho dele. Tchau, 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 tchau. Você transita em vários tipos, vários estilos. Você tem vontade de seguir um único estilo ou você prefere continuar cantando um pouquinho de cada coisa? Eu sei que eu sou uma artista romântica. Não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas, porque o sentimento que eu emano, ele é muito profundo e ele precisa, e dessa forma ele vem fácil. Só que eu gosto de conhecer outros tipos de gêneros, outros tipos de... Como eu me saio em outras línguas cantando, como é que pode ser uma produção de outra língua com outro gênero musical. Isso que eu gosto de ter. Eu quero ter a base, eu quero entender por que aqueles ouvidos compreendem tantos certos gêneros de música. E eu também quero conseguir ter esse desafio de fazer muitos gêneros e permanecer com a minha identidade musical em todos eles, que é o que eu faço com as letras. Se alguém vem me perguntar o que é que tu és, eu vou falar letrista primeiro. Eu acho muito importante o que eu estou escrevendo, o que eu estou transitando, na melodia também, e depois para mim vem a voz. Só que a voz vem como um complemento, é uma coloração sobre tudo que vem na música. Porque aí eu decido, ah, espera aí, aqui tem uma coisa no instrumento, então a minha voz pode ir desse jeitinho aqui ou desse jeitinho lá. Às vezes é uma música para estar na praia, às vezes é uma música para estar num sushi com os amigos, escutando. Às vezes é uma música para tu estares num teatro sentado só apreciando a voz. Então é isso que eu gosto. Eu gosto de mexer com essas coisas, porque se a pessoa não gosta de uma coisa, ela pode gostar de outra. Tu vê, a música clássica, às vezes eu faço composições clássicas porque eu vejo, não gostou da minha voz? Ah, então vai escutar ali. Quem sabe música clássica vocês gostam? Ana, como é que você se imagina daqui a cinco ou dez anos? Eu acho que eu queria, eu quero, eu tenho um desejo de escrever um livro que eu já comecei com o meu avô, que meu avô escreve livros, né? Só que ele não é um livro sobre mim, ele é um livro sobre filosofia aplicada dentro de uma história da Idade Média. Então, um dia eu gostaria de colocar esse livro, né, para fora. Mais projetos vindo aí, que eu tenho agora, eu pinto quadros, né? Então eu estou fazendo uma empresa que, na verdade, não tem nada a ver com moda, é a arte, é a minha arte nas camisetas. Então vamos ver como é que vai dar isso aí. Eu estou sempre preparada para dar certo e dar errado, mas eu achei super, super, super incrível esse projeto porque é todo sustentável. Mas eu não consigo te explicar o futuro por eu estar vivendo cada dia no presente. E cada dia no presente é uma coisa para mim. Se eu fosse te responder, agora eu estaria na Europa. Não estou, estou aqui em Florianópolis. Então eu vivo a vida muito no momento. Claro, eu sempre me planejo, né? Eu tenho planejamento até final do ano. Mas a gente nunca sabe. E isso para mim não é ruim. É uma coisa boa. É uma caixinha de surpresas. Mas eu tenho umas metas. Eu espero estar muito bem, com saúde. É verdade. E que a minha família esteja bem também. Porque se a minha família não está bem, eu não estou bem. Ana, eu quero te agradecer a entrevista, dizer que foi um prazer conhecer um pouco mais da modelo e da artista multifacetada. E eu encerro te pedindo para deixar um conselho para aquelas mulheres, homens, que sonham em ter uma carreira. E você já deixou uma grande mensagem dizendo que o não, receber não, muitas vezes favorece, fortalece um sim na sua vida e dar mais coragem para seguir em frente. Mas aquelas pessoas que nem sempre têm ainda esse posicionamento, que conselho você daria se voltasse ao tempo e você tivesse a maturidade que tem hoje? Eu acho que eu falaria vai com calma e não se estressa. porque eu sou muito perfeccionista com algumas coisas, eu sou muito querendo estar tudo no tempo certo, na hora certa, e não existe tempo certo e hora certa. Não existe. Não é com a pressão que eu tinha no passado, achando que eu ia ser o que eu queria ser, que ia acontecer, as coisas não acontecem assim. Seja você sempre. Sempre. Não queira agradar ninguém, porque não funciona desse jeito. Seja você. E se alguém gostou de você, parabéns. Se não gostou, aprende. É normal. Porque eu acho que a gente também tem que aceitar a opinião das pessoas, independente do que elas pensam. E eu diria para essa Ana isso, eu diria para ela ficar mais calma. Tenha pensamento positivo, tenha foco, tenha disciplina e mantenha calma. Porque eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos hoje, sabe? É verdade. Nada como um dia após o outro. Ana, eu quero te agradecer a oportunidade. E foi muito bom conversar contigo. E eu quero te desejar mais sucesso. Se isso é possível. Muito obrigada. Eu também quero desejar muito sucesso para vocês, que eu sei que já tem esse programa. E que ele continue, ó. Foguete só. Sabe? É isso aí. Tem uma pessoa que ela me falou uma vez, e ficou isso na minha cabeça. Ela olhou para mim e falou assim, só vitórias, só vitórias. E é isso que eu desejo para o programa. Só vitórias. E Mulher de Foco vai ficando por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá. Começa a tocar aí Que eu tô gostando da história Aqui não é meu país Mas no meu país tem muita glória Começa a tocar aí Que eu tô gostando da história Aqui não é meu país Mas no meu país tem muita glória É um verde danado É um brilho suado Me deixa andar Que eu tô atrasada Pra te falar Pra te avisar Que tudo vai mudar Que tudo tem sua hora Pra te falar Pra te avisar Que tudo vai mudar Que tudo vai mudar Que tudo tem sua hora Começa a tocar aí Que eu tô gostando da história Boa te avisar Obrigado.